Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é beijo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor relevo, 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 relevo hum, relevo, relevo, relevo Teve so gravitate to the love, yo You're killing, people dying Children hurting, you hear them crying When you practice what you preach E por favor você turn the other cheek Far, 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 far But my sons are guidance from above Cause people got me, got me Questioning Where is the love? Questioning Questioning Questioning